Olá novamente, espero que vocês que tenham assistido o primeiro vídeo tenham, né, caído nesse segundo, porque esse segundo é bem importante, né, que é questão, adoro resolver questão, questão é essencial pra gente aprender qualquer coisa, qualquer disciplina, só aprendendo matemática com questão, só aprendendo questão, tira do véu. Então, apesar dos barulhos homens lá, primeira questão, a Constituição Imperial Brasileira promulgada, pi, 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 opa, que é isso, promulgada, eu teria essa palavra, eu colocaria o que? Autogada, autograda, imposta, né, tudo aqui que a gente deu, mas aí tá promulgada, eu acho bem errada essa colocação, a gente já sabe, foi uma coisa imposta, então não foi promulgada, promulgada contra um debate, contra uma votação, enfim. Então, a Constituição Imperial Brasileira, autograda, em 1888, 824, estabeleceu linhas básicas da estrutura e do funcionamento do sistema político imperial brasileiro, tais como, então, a gente já viu uma característica sobre essa nossa Constituição, autograda. Então, vamos lá, na letrada diz o seguinte, equilíbrio dos poderes com o controle constitucional do imperador e as ordens sociais privilegiadas, só por isso aqui, ó, equilíbrio dos poderes, a gente já sabe que tá errado, né, como se tem no vídeo anterior, não houve equilíbrio nenhum, né, a gente tem três poderes que, teoricamente, deveriam ser harmônicos, mas o João Pedro foi lá, criou um quarto e desarmoniou tudo, né, ficou bem absolutinho, a gente já sabe que isso aqui, então, tá errado. Vamos pra letra B. Anto a participação política de todos os cidadãos, com exceção dos escravos, isso aí também já é errado, né, a gente tem dentro aqui dessa Constituição de 18... Minha Deus, cadê minha seta? Minha Deus, não, ela foi... Achei, meu Deus, ela se tomou assim na área. Enfim, a gente sabe que nessa Constituição aí de 1884, tinha uma questão do voto censitário, é o voto por reino, então isso aqui de participação política de todos os cidadãos, tá muito errado, né, cidadãos não, cidadãos, cidadãos é feio. Letra C. Laicização do Estado por influência das ideias liberais. Ideias tá erradas, de acordo com o novo... Enfim, cai errado essa palavra, sabe, agora não tem mais acento em um lezinho aqui, vocês sabem disso, né, vou pôr essa observação aqui porque, né, laicização, o que é laicização? Vem de laico, Estado laico, é Estado laico, que não tem uma religião como oficial, enfim. Quem assistiu o outro vídeo vai lembrar que uma das três características que eu coloquei lá, dessa Constituição de 1884, foi justamente a questão do catolicismo ser uma religião oficial lá do Império. Então, muito pelo contrário, o Estado não é laico, né, a gente tinha uma religião, sim, oficial, que era o catolicismo. Letra D. E a gente tem predominância do poder do Imperador sobre todo o sistema através do poder moderador. Interessante essa, né, bem interessante, né? Porque justamente isso acontecia, né, a gente tinha o poder moderador que ele meio que usurpava os outros três poderes, então eu marcaria dele. Vamos ver a outra. Letra E. Autonomia das províncias e principalmente dos municípios reconhecendo-se a formação regionalizada do país. Muito pelo contrário, essa Constituição previu o quê? O poder centralizado. Então, as províncias não tinham autonomia. Então, qual é a letra D? Isso aí, né? Lembrando sempre que 10 agora, pelo novo acordo ortográfico, que palavra difícil, não é mais acentuada, né, dica aqui de português. O que é isso? Nossa. Quer ver a minha resposta? Quer ver a minha resposta? Oxi, não vê a letra B. Eu não vejo a letra B. Agora vê a letra B, que estranho, enfim. Essa segunda questão diz o seguinte. A Confederação do Equador, o movimento que ocorreu em Pernambuco em julho de 1824, caracterizou o circo, letra A, ser um movimento contrário às medidas da corte portuguesa, que visava favorecer o monopólio do comércio. Nem tinha mais corte portuguesa, né? Agora a gente tem uma corte brasileira. Então, errada, né? Só pressionamos em corte portuguesa, e nem o resto. Letra B. Uma oposição a medidas centralizadoras e absolutistas do primeiro reinado, sendo o movimento republicano. Opa, essa é uma interessante fala do movimento republicano, né? A gente lembra que a Confederação do Equador tinha, essa raiz republicana. Também fala aqui, ó, contra as medidas centralizadoras. Eles criam o chamei do quê? Uma autonomia, né? Eram contra esse absolutismo. Mas vamos terminar de ler o resto. Letra C. Garantir a integridade do território brasileiro e a centralização administrativa. Isso aqui tá bem errado, né? Centralização. Eles eram contra a centralização. Letra D. Ser um movimento contrário à maçonaria. Cléria demanda associações absolutistas. Tá tudo errado. Ele tem a ver com maçonaria. Letra E. Levar seu principal líder, Frei Joaquim, do Amor Divino Coneca, à liderança constituinte de 1824. Também não, ok? Todas essas alternativas que a gente leu, qual é a que mais se encaixa no que a gente estudou no último vídeo? Isso aí, letra B. Acho que foi por isso até que ele não foi, né? O B não foi nessa questão, e depois eu criei de novo e foi. Enfim, espero que não aconteça mais os próximos que virão. Próxima questão. Ó, eu gosto dessa questão. Eu gosto dessa questão porque ela mostra, ó, gente, um pedacinho, né, da Constituição de 1824. Então, eu gosto dessa questão por causa disso. Então, vamos lá. Mostra aqui um artigo, né, da nossa Constituição Imperial, nossa antiga Constituição, que é o seguinte. São excluídos de votar nas Assembleias Paroquiais. Então, ela diz, né, explicitamente quem são, né, as pessoas que não votam. Então, primeiro aqui, os menores de 25 anos, nos quais não se compreendam os casados e oficiais militares, que forem maiores de 21 anos, os bachareis formados e clérigos de ordens sacras. A quarta, não. Aqui tá a quarta, não. Enfim. Os religiosos e quaisquer que vivem em comunidade claustral. E a outra, os que não tiveram de renda líquida anual 100 mil réis por bem de raiz, né, indústria, comércio e entre os. Já mostra também a questão no voto censitário aí, né, também machado excludente, né, só parte da população poderia votar. Então, vamos pra questão em si. A legislação espelha os conflitos políticos e sociais do contexto histórico de sua formulação. Eu gosto dessa frase, bastante. A Constituição de 1924 regulamentou o direito de voto dos cidadãos brasileiros com o objetivo de garantir, vamos ver o que ele me diz. Letra A. O fim da inspiração liberal sobre a estrutura política brasileira. Letra B. A ampliação do direito de voto para a maioria dos brasileiros de nascidos livros, muito pelo contrário, né, a gente deve estar restringindo essa participação ao voto. Letra C. A concentração de poderes na região produtora de café. Tudo é isso brasileiro. Não, né, não diz nada sobre isso aí. Letra D. O controle do poder político nas mãos dos grandes proprietários e comerciantes. Essa é interessante. Letra E. A diminuição da interferência da Igreja Católica nas decisões políticas administrativas. também não diz, não sinta nada aí, né. Então, entre as alternativas aí, esperando o que estudamos, a questão do voto censitário, qual é a que mais se encaixa no que essa constituição estava para garantir? Letra D, minha gente. O controle do poder político nas mãos dos grandes proprietários e comerciantes. Era isso que reinava no nosso primeiro império. A verdade é essa. É grande proprietário de terra comandando, alguns comerciantes bem abastados também. E esse trecho da constituição deixa esse explícito, né. Principalmente nesse trecho aqui, né. Os que não tiveram de renda líquida no alto 100 mil réis por bens de raiz, indústria, comércio ou empregos, ou seja, eles são excluídos de votar nas assembleias paroquiais, tá. A gente vai ver que tem vários tipos de assembleias. Tem paroquial, tem outra lá, enfim. Essa fala exclusivamente das assembleias paroquiais. E deixa bem explícito essa questão. O que garante, o que vai garantir é o poder político nas mãos dos ricos, quem tem dinheiro, e, enfim, toda aquela questão. Olha essa. Olha que coisa incrível. A resposta já está marcada. Vamos fingir que isso não vai acontecer, tá. Tem que mais gente responder mesmo sabendo a resposta. Eu tenho que revisar esses slides antes de começar a dar aula porque acontece esse tipo de coisa. Mas, enfim. Apesar do alvarado de liberdade industrial de 1808, o desenvolvimento industrial brasileiro não ocorreu, dentre outros fatores. Por quê? Aí vai citar a questão do alvarado de liberdade do alvarado de liberdade ao Brasil de ter suas indústrias e tal. Apesar disso, né, o Brasil já tem essa liberdade. Por quê? Está perguntando aí. Por que o desenvolvimento industrial brasileiro não ocorreu? Dentre outros fatores, né? Por que não ocorreu? A resposta já vai estar aqui, mas vamos fingir que não vai acontecer isso, tá. Letra A. A elite agrária, defensora das atividades manufatureiras, não tinha, contudo, expressão política. Nada a ver. Estou falando aqui de elite agrária, né. E muito pelo contrário. A elite agrária tem muita expressão política, né. Letra B. A falta de capital anulava as vantagens da excelente rede de transporte e comunicação da época. Não, né, não mesmo. Letra C. Opa, vamos fingir que a gente não sabe o que é essa. O Tratado de 1810, que tratado era esse, gente? O Tratado de Aliança e Comércio, né, com a Inglaterra, anulava o nosso esforço industrial, já que oferecia a esse país o controle do nosso mercado. O que é que o Tratado de Aliança e Comércio dizia? Dizia justamente que os produtos que a Inglaterra enviava pro nosso país, eles não eram taxados. Na verdade, não é que eles não eram taxados, mas eles eram taxados pouco, sabe? Eram uns por cento ali, sabe? Ínfimo o tanto. Então, o que é que fazia? Isso gerava, na verdade, que os produtos ingleses aqui no Brasil, eles fossem muito baratos, ok? E a indústria do Brasil acabava não se desenvolvendo, porque eles compravam sempre, né, os produtos da Inglaterra, estavam baratos, estavam no... Então, isso tardou justamente a nossa indústria. Mas vamos fingir que a gente não sabe o que é essa. É, letra D. Embora com o grande mercado e não de obra qualificada, faltava-nos tecnologia. Também não foi esse o motivo, né? E letra E. A manutenção do risco do monopólio colonial impediu o sucesso da nossa industrialização. Também não, a gente já nem era mais uma colônia. Foi mais por causa justamente desse tratado de alimentos e comércio que dificultou a nossa situação perante a indústria, né? Meu Deus, e não vem marcar na resposta. Meu Deus, eu vou fingir de novo que isso não está acontecendo. Quando a gente entender a resposta, né? Vamos lá. Sim, eu gosto muito dessa... dessa charge, achando bem interessante. Qual que diga? Viva a independência! Aí o garotinho, o que é isso, mãe? Aí deve ser um novo produto inglês, né? A gente já pega a ironia daí. É que ele estava rotado aqui de produtos ingleses. Até contei a historinha lá do Patins, Patin Neto, não sei o nome, mas eu contei lá a historinha no exemplo de como os brasileiros compravam e compravam e compravam os produtos ingleses. Então, na visão do cartunista, a independência do Brasil ocorre de 1800, tá? 1800, então, 1900, e 22. Nossa, só eu não ia pensar que eu pudei melhor o censo para dar uma rumorização. Então, vamos lá. Letra A. Tá perguntando aí o que o cara tá fazendo nessa charge. Então, letra A diz o seguinte, foi resultado das manifestações populares ocorridas pelas ruas de assuntos faz parte do país. Não, não diz nada sobre isso. Letra B. Resultou dos interesses dos intelectuais que participaram das conjurações e revoltas. Também não. Tomei fanhosa. C. Decorreu da visão humanitária dos ingleses em relação à exploração da colônia. É o contrário que estavam se lixando pra gente, né? Letra D. Opa, vamos dizer que não sabemos o que é essa. Representou um negócio comercial favorável aos ingleses ao interesse dos ingleses. Vejam que eu citei no nosso vídeo que quem se favoreceu mais com a nossa independência foi a Inglaterra. Eu disse, não esqueça essa informação. Foi sempre a Inglaterra que se favoreceu. Até contei aquele negócio lá. Tipo, o Brasil precisou de um exército pra lutar na guerra da independência, né? E contratou muitos oficiais ingleses. E depois teve que ter empréstimo pra Inglaterra que pagou e que Portugal pegou e pagou, enfim. Toda aquela confusão e sempre foi a Inglaterra que saiu ganhando com isso. Então, essa ideia é bem interessante. E letra E não passou de uma encenação já que os portugueses continuaram explorando o país. Eu não diria que os portugueses continuaram explorando, mas eu acho que o Brasil continuou a explorar de várias maneiras. Mas, no caso aí, essa é a letra D, né? Que faz um chamamento de crítica aos ingleses, né? E com que se favoreceram muito, né? Continuaram assim a favorecer a nossa situação com a independência, com a questão do tratamento desse comércio, enfim. Vou pensar uma questão aqui. Entendeu? Tem uma frase linda, eu adoro essa frase. A história da sociedade até os nossos dias é a história da luta de classe. Não tem nada a ver com o assunto, mas até tem, né? Mas eu não vou nem explicar, porque eu gosto dessa frase que eu acho que a Marcia não coloquei aí pra reflexão, né? Interessante. Enfim, esse foi o vídeo sobre questões e espero que vocês tenham gostado e é isso. Até mais. Boa sorte na prova.